Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos às minhas leituras e hoje vou falar-vos de mais uma banda desenhada que faz parte da coleção do outro livro que mostrei já há umas semanas sobre Darwin, desta vez Magalhães até ao fim do mundo. Mais uma vez uma banda desenhada de Christian Clou e desta vez com desenhos de Thomas Verguet e de Bastian Orange. É uma banda desenhada muito boa com imagens fantásticas, desenhos fantásticos, tal como aconteceu também na outra banda desenhada sobre Darwin. Tem desenhos muito bonitos. Toda a banda desenhada é muito bonita. E conta a história da viagem de circunnavegação feita por Fernão Magalhães. Não há muita coisa escrita sobre a vida de Fernão Magalhães e a história está muito bem contada. Não é um relato da viagem, é sim toda a história obscura sobre o que aconteceu à volta da viagem de Fernão Magalhães. E de como a história não foi justa com Fernão Magalhães, mas, segundo aqui se conta, ele traçou um plano para a sua viagem e para o que iria acontecer na história. É uma história bastante interessante, não vou contar mais, claro, tem que ler o livro. Um bocadinho só de introdução, Fernão Magalhães foi abandonado pelo rei português e passou para os espanhóis. E o rei espanhol concedeu-lhe, após o relato da viagem, concedeu-lhe uma armada de cinco naus que foram atravessar o Atlântico pela América do Sul, onde fica neste momento o estreito de Magalhães e para conseguirem chegar, dar a volta ao mundo como Magalhães prometia e trazer então muitas riquezas para a corte espanhola. Só uma das naus regressou à Espanha e Fernão Magalhães não vinha nessa nau. Algo lhe aconteceu, não vou dizer mais, mas algo lhe aconteceu. Uma história muito interessante, com muito mistério também, com alguma intriga, que me levou a pensar um bocadinho sobre estas coisas da história. No final da banda desenhada encontramos o resumo histórico, como já acontecia no álbum do Darwin, em que temos mapas, explicações, os instrumentos, os navios, as pessoas, os personagens, um bocadinho da história do pouco que se conhece de Fernão Magalhães, a rota que foi feita, muito interessante, muito educativo e uma maneira muito boa de trazer a malta mais jovem para ler e interessar-se sobre estas coisas. Eu não conhecia a história, fiquei bastante agradado e dou 5 estrelas a esta banda desenhada. Digam-me se têm curiosidade em ler esta banda desenhada, ou se leem bandas desenhadas, ou se gostam destes temas históricos, dos descobrimentos. Deixem a vossa opinião nos comentários e não se esqueçam, se quiserem, subscrevam o meu canal. Clicando no botão de subscrever e também no sininho para receberem indicações cada vez que eu ponho um vídeo no meu canal do Booktube. Até lá, boas leituras e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!